Vamos virar a página de política, vamos falar de saúde, de ciência, é claro, a corrida pela vacina contra o coronavírus. A Rússia anunciou nesta segunda-feira o aumento alarmante de mortes por covid-19 no país. O número de mortos é três vezes maior, pulando de 55 mil registros para 186 mil. Com este resultado, a nação russa se tornou a terceira no mundo com mais mortes pela doença, ficando atrás dos Estados Unidos e do Brasil. Então, sobre estes dados e tudo o que envolve o assunto, nós vamos conversar com o infectologista-chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime. Bom dia, doutor. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, nós tivemos a notícia que a Rússia anunciou a revisão de dados sobre a covid-19 no país e divulgou um número de mortes três vezes maior. Como eu disse, foram 186 mil mortes por coronavírus, mais que o triplo das 55 mil divulgadas até então. Doutor, esses números representam um cenário mais grave do que imaginávamos. Qual é o real impacto desses números? Os dados que foram atualizados, na verdade, que foram revistos pela Rússia, nós estávamos esperando há algum tempo, porque tem alguns países ou algumas regiões geográficas do mundo que chamavam muita atenção pelo baixo número de casos de covid e de óbitos por covid, quando comparado com o tamanho da população. Então, a Rússia, a Índia e uma parte da África realmente sempre chamou a atenção da comunidade científica porque tinham poucos casos ou pouco número de óbitos covid quando você analisa esse dado por 100 mil habitantes. E não foi surpresa nenhuma quando, então, essa revisão que foi feita dos dados da Rússia nos mostrou um número três vezes maior do que anteriormente divulgado. Então, de 55 mil óbitos, se pulou para 186 mil. Isso não aconteceu num curto espaço de tempo. Na verdade, foi a revisão dos óbitos desde o começo da pandemia naquele país, que foi praticamente igual aqui, finalzinho de março e começo de abril, mostrando pouca transparência ou, talvez, uma manipulação dos dados com o discurso de que, talvez, a pandemia fosse melhor controlada naquele país por medidas sanitárias, ou, ainda, infelizmente, o que a gente ouviu bastante da Rússia, o uso de medicações contra a covid que não tem eficácia comprovada, como a hidroxicloroquina e a vermictina, argumento também, muitas vezes, usado para explicar a situação na África e que está vivendo a África a mesma situação da Rússia. Um número alarmante cada vez maior de casos, tanto de covid ambulatorial como de óbitos por covid. Doutor, o senhor falou de pouca transparência. Esses números, eles contradizem o discurso do presidente russo, Vladimir Putin, que, até então, dizia ter controlado a pandemia de forma mais efetiva que os países ocidentais. E nós vemos discursos parecidos em locais de ditadura, como a Coreia do Norte. A irmã de Kim Jong-un reafirmou recentemente que a Coreia do Norte não tem casos de coronavírus. Doutor, até onde a omissão dos dados, por razões políticas ou ideológicas, prejudica a efetividade da ciência? Você tocou num ponto muito sensível, Lívia. Na verdade, durante uma pandemia, nós precisamos ter transparência total dos dados, quer sejam bons, quer sejam ruins, para que as políticas de saúde pública sejam mais assertivas e para que a sociedade saiba o que realmente está acontecendo. Então, não existe conto de fadas, não existe mágica na Covid-19. O mundo está globalizado e é um vírus que se disseminou por todas as regiões. Exceção feita a algumas ilhas, alguns territórios muito isolados, é muito difícil você conseguir controlar a Covid-19 de forma mágica ou com apenas discursos políticos. Então, provavelmente, o que a gente vai ver no futuro, como já aconteceu hoje com a Rússia, é uma revisão dos dados de óbito por Covid, de casos de Covid nesses países que têm pouca transparência, que têm discursos políticos muito polarizados, muito extremos, e a verdade um dia chega. Então, o que nós estamos conhecendo hoje da Rússia, provavelmente no futuro nós vamos conhecer também da África, da Coreia do Norte e outras regiões geográficas que têm, infelizmente, pouca transparência na divulgação dos dados. Da Venezuela também, tem muita disparidade ali no discurso e na realidade que o país enfrenta, que já é uma realidade muito difícil. E, doutor, essa falta de transparência dos governos prejudica também a confiança da população em relação à vacina, porque, querendo ou não, as pessoas, elas olham para os seus líderes, elas contam, elas se espelham com os seus líderes em muitos casos. Como que a administração deles ou a posição deles, essa falta de transparência, pode impactar a aderência da população à vacina? Mais uma vez, você foi muito precisa, Lívia. Na verdade, a população, ela se espelha e ela realmente segue o que os líderes políticos falam, seja de um lado político ou de outro lado político. O que nós precisávamos, desde o começo, nessa pandemia, no Brasil e no mundo, era de um alinhamento de todos os políticos, de todos os cientistas, de toda a sociedade como um todo, em prol de um bem comum, que é lutar contra o vírus que causa a Covid-19. Então, muitas vezes, as pessoas, os políticos, os chefes de governo tentam esconder os problemas ou acabam querendo ter vantagens relacionadas a ganho político ou marketing e não contam a verdade, não explicam nua e cruamente o que está acontecendo, tanto com os casos Covid, os óbitos Covid, ou mesmo com os resultados de vacinas. E isso não pode acontecer, porque a cada novidade que surge, as pessoas acabam perdendo a confiança naquele discurso. Portanto, transparência e unidade em torno de um bem comum, que é a luta contra o vírus, tem que ser prioridade dos políticos. Bom, doutor, agora vamos olhar aqui para o nosso país, ainda nesse âmbito das vacinas. Enquanto 43 países já começaram a imunizar suas populações contra o coronavírus, cresce a tensão aqui entre a Pfizer, a Anvisa e o governo brasileiro. A Pfizer acusa a Anvisa de apresentar uma série de exigências que, segundo a farmacêutica, impedem que a sua vacina seja entregue no curto prazo no Brasil. Doutor, esse embate distancia o Brasil de uma imunização, a nossa esperança ainda é a Coronavac. O que acontece nesse momento no Brasil? Qual é a nossa posição em relação à aderência de uma vacina? Infelizmente, Lívia, o Brasil entrou muito tarde na fila para a compra de vacinas. Nós temos que entender que as vacinas têm uma oferta muito menor que a demanda. Ou seja, o número de doses de vacina que eu tenho disponível para a compra no mercado internacional é muito pequeno frente à necessidade que os países têm de vacinação. E o Brasil foi começar a fazer a intenção de compra, foi começar a manifestar o desejo de adquirir a vacina muito tardiamente para as grandes indústrias farmacêuticas que já têm o produto aprovado em algumas agências regulatórias. Nós temos aí a Pfizer, a Moderna, duas vacinas de ácido nucleico que já estão aprovadas pelo FDA e pelos órgãos regulamentários da Europa. Temos a Sputnik V e tudo isso demorou muito para o Brasil assinar ou correr atrás de empresas para fazer a venda. E agora, obviamente, não existe vacinas para serem vendidas ou ainda o discurso que muitos políticos do Brasil colocam contra as vacinas acabam desestimulando essas empresas a vender para o país. Então nós estamos, infelizmente, vivendo um atraso em termos nacionais quando comparado com muitos países do mundo, inclusive vizinhos nossos aqui da América Latina em relação ao início da vacinação em massa e vamos ter que depender dos resultados da Coronavac todos nós estamos torcendo que sejam bastante positivos em termos de eficácia lembrando que talvez aí tenha faltado um pouquinho de transparência do governo paulista em deixar muito claro qual é a eficácia dessa vacina desde o começo mesmo levando em consideração os resultados preliminares ou ainda uma compra de vacinas que já estão aprovadas fora do Brasil lembrando que temos uma outra candidata que foi estudada aqui no Brasil que é a vacina da Oxford, da AstraZeneca e que essa tem alguma também possibilidade de ser implantada a médio e longo prazo. Doutor, e inclusive ontem mesmo o presidente Bolsonaro disse que são os laboratórios que deveriam ter interesse em vender a vacina para o Brasil e que nenhum ainda apresentou pedido para liberação na Anvisa. Ao fazer essa afirmação, o presidente Bolsonaro se exime da responsabilidade em relação a esse atraso que nós estamos vivendo em relação aos outros países? Na verdade, Lívia, existe um descompasso entre o que o presidente imagina em relação à ansiedade da vacinação pela população brasileira e o que a gente realmente quer como sociedade, como um país. Existe uma ansiedade pela vacina no Brasil, como em muitos países do mundo inteiro, muito grande porque muitas pessoas querem evitar contrair o vírus e evoluir para as formas graves. Lembrando que esse é o objetivo principal da vacinação em um curto espaço de tempo. Você vacina as populações prioritárias para evitar a Covid grave. E, na verdade, como você tem um produto com uma demanda, com uma oferta muito menor que a demanda então, os interessados são os governos, são os países que deveriam já ter feito essa intenção de compra coisa que a Europa, que os Estados Unidos fez no primeiro semestre ainda, já investiu já fez a reserva dessas vacinas O próprio presidente Trump fez uma compra quase que total do estoque de vacina da Moderna só para dar um exemplo, mas fez também uma compra muito grande da Pfizer e assim por diante Os países da comunidade europeia se organizaram, fizeram um consórcio também para a compra das vacinas e vários países seguindo esse modelo O Brasil, muito tardiamente, no começo de dezembro, foi que iniciou essa discussão e nós ficamos para o final da fila, porque tem pouco produto e uma demanda muito grande Bom, doutor, então, enquanto a vacina não chega para nós brasileiros Nunca é demais informar, mostrar os riscos dessas festas de final de ano A gente assiste uma grande movimentação de viagens Então, como que as pessoas, mesmo em seus destinos turísticos, elas podem se proteger para que nada de pior, que os números graves não cresçam? Qual que são as recomendações que o senhor pode dar? Olha, Lívia, nós estamos chegando aí a mais de 10 meses de uma nova realidade e infelizmente, nesse período de tempo, mais quase 200 mil brasileiros perderam a vida Covid é uma doença grave, que leva a óbito a 2 a 3% das pessoas infectadas E apesar de a gente estar muito cansado, toda a comunidade, toda a sociedade, nós profissionais de saúde estamos exaustos, nós não podemos baixar a guarda Até que nós tenhamos uma vacinação em massa e tenhamos uma circulação do vírus em queda A taxa de transmissibilidade muito baixa Nós temos que manter as recomendações que a gente já repetiu várias vezes, mas não custa lembrar novamente Ao sair de casa, usar de forma consistente, de forma correta, cobrindo o nariz e a boca Sempre fazer uso da máscara quando estiver fora do meio ambiente domiciliar Segundo, evitar a qualquer custo as aglomerações Evitar ficar próximo de pessoas que não são do meu círculo domiciliar Menos de 1,5m ou 2m, manter o distanciamento social e evitar aglomeração E o número 3, sempre que possível, higienizar as mãos com água e sabão Se não tiver disponível álcool em gel Essas medidas somadas a uma série de outras vão nos dar uma diminuição de risco de transmissão Obviamente elas não impedem completamente, não zeram a chance de contágio Mas diminuem de forma consistente Podendo levar a gente a algumas atividades aí Nessa fase que nós estamos de flexibilização Nós conversamos com o infectologista-chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista Dr. Alexandre Naime, muito obrigada pela entrevista E claro, por todas as informações e esclarecimentos Foi um prazer, Lívia, um grande abraço a todos da Jovem Pan Até mais